Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom dia de hoje, queremos falar sobre a contratação oficial de Rafael Sobbs, renovação de contrato com o zagueiro Ramon e qual a previsão de duração desse novo vínculo, interesse do rival Atlético Mineiro no volante Pedro Bicário e mais outros seis clubes, além do interesse de Bahia e Fortaleza em um ponta do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vamos começar falando sobre Rafael Sobbs, atacante que ao longo dessa semana já está muito perto do Cruzeiro e que nessa última quarta-feira foi confirmada sim sua contratação de forma oficial. Bom, inclusive ontem ele jogou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, no qual pelo Ceará atuou em 35 minutos diante do Palmeiras e saiu assim antes do encerramento da primeira etapa. E já após o jogo, que se encerrou às seis e meia, houve a confirmação da rescisão junto ao clube cearense. E bom, ele até publicou nas suas redes sociais agradecendo por esse ano de 2020 em que ele passou por lá e que queria novos ares para a sua carreira. E bom, realmente voltou aqui para o Cruzeiro, que já teve passagem entre 2016 a 2018. E realmente foi muito bem, livrando o Cruzeiro daquele possível rebaixamento vai em 2016 e também sendo um artilheiro da Copa do Brasil em 2017 com 13 gols e também ajudando assim de certa forma no ano de 2018 quando acertou a sua ida para o Internacional. E realmente ainda tem algumas dúvidas em relação à sua condição física e tudo mais. É um atleta com bastante habilidade e que sem dúvidas vai ajudar muito o Cruzeiro nesse ano. E até mesmo estava lembrando aqui, em algumas entrevistas lá em 2016, ele disse que queria aposentar no máximo em 2018 e olha lá, em 2020 já está voltando para o Cruzeiro novamente. Mas enfim, nessa temporada pelo Ceará, atuou em 41 partidas, marcou 8 gols e contribuiu com 5 assistências. Números bastante interessantes, principalmente por ser um atacante agora com 35 anos de idade. E ele que tem uma certa sequência de jogos e gols nos últimos 5 anos na sua carreira, onde não jogou menos que 36 partidas nos últimos 3 clubes em que defendeu e também não marcou menos do que 6 gols nesses últimos 5 anos. E a tendência é que ele seja o titular com o técnico Filipão. E vocês, gostaram dessa contratação? Acha que Rafael Sobre já deveria se enxergar como titular? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é o zagueiro Ramon. Onde na tarde dessa quarta-feira, o Globo Esporte.com publicou assim que o zagueiro e o Cruzeiro já têm conversas avançadas para uma prorrogação do seu vínculo. E bom, ele que já tinha em seu contrato uma opção por prorrogar até dezembro de 2022 e caso ele chegue até lá pelo Cruzeiro, tem a opção de estender até o fim de 2023. E realmente, Ramon que vem ganhando muitas oportunidades desde a reta final com o Ney Franco e desde quando o Célio Lúcio colocou ele como volante na partida contra o Juventude, que até mesmo eu estranhei, ele jogou muito bem e Filipão optou por mantê-lo nesse setor. Até aqui já foram quatro jogos e é o líder de desarmes do Cruzeiro nesse Brasileirão. Ele que chegou aqui em janeiro ainda com os moldes e contratos salarial firmado pela antiga diretoria de Itaí Machado e tudo mais. O que gerou bastante problemas para o Cruzeiro, já que ele tinha um salário bastante elevado pelo teto estabelecido e acabou recidindo esse vínculo, mas lá para o final de março ambas as partes se reuniram novamente e decretaram assim a ida do zagueiro para a Raposa. E realmente, nesse ano, foram 14 jogos até aqui e um gol marcado. Jogado bastante interessante, principalmente por poder atuar como volante e também zagueiro. E vale lembrar que ele possui apenas 24 anos de idade. E até mesmo essa possível renovação poderia sim dar indícios de que Kaká pode estar de saída ou algo do tipo, mas como eu já disse em algum vídeo anterior, não para esse ano de 2020 e principalmente pensando a longo prazo. E vocês gostaram dessa renovação de vínculo ou acha que Ramon não está correspondendo assim à expectativa? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Outro atleta que saiu do Cruzeiro recentemente foi o volante Pedro Bicalho. Ele que estava assim sendo o titular e capitão da equipe sub-20 no Campeonato Brasileiro, mas após a derrota diante a Chapecoense no último final de semana, ele e mais seis atletas tiveram seu afastamento, rescisão de contrato ou volta para o clube de empréstimo em definitivo. E Pedro Bicalho, que apesar de ser um excelente jogador, foi incluído nessa barca e não faz mais parte dos planos do Cruzeiro para a sequência dessa temporada. E realmente, ele que era um atleta que vinha se destacando muito, principalmente no time sub-20, mas também nos profissionais. Onde aqui, pelo Campeonato Mineiro, foram seis partidas e um gol marcado. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro Sub-20, ele atuou em dez partidas, onde foi titular em todos, inclusive o capitão, contribuindo ainda com uma assistência. E nessa tarde, também pelo Wall Sports, foi informado que seis clubes têm interesse em contar com o volante. Que são o caso do Atlético Mineiro, o Vasco, um clube lá da Arábia Saudita, Botafogo, Grêmio e também o Internacional. Realmente, assim, grandes clubes da Série A, mas que se ele tivesse no Cruzeiro, dificilmente receberia essas propostas, principalmente porque o Cruzeiro vinha fazendo um jogo duro para ele continuar aqui na toca da Raposa. E até mesmo tinha conversas avançadas para a renovação de contrato, que ele tinha vínculo com a Raposa somente até dezembro de 2021. E realmente, espero que ele não vá para o clube rival e tudo mais, porque seria muito e muita sacanagem, principalmente no caso dele, que é revelado aqui pela toca da Raposa. E vocês acharam certo, assim, ter liberado Pedro Bicalho do time sub-20? Ou acha que ele tinha muito potencial e que o Cruzeiro poderia ter passado um pano nessa história? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o meia Marquinhos Gabriel. Ele que ao longo dessa semana não vem treinando e atuando pelo Cruzeiro como já era de se esperar, já que no último jogo diante o Botafogo de São Paulo, ele pediu para o técnico Filipão não ser relacionado para essa partida, pois não estava se sentindo muito bem nessa segunda passagem pelo Cruzeiro. E bom, ele com o técnico Filipão vinha sendo o titular absoluto nessa posição, mesmo não jogando muito bem. Atuando em três partidas pelo treinador, mas optou assim por deixar a Raposa, que é o que deverá acontecer ainda nesse mês. E realmente, tinha até algumas expectativas de que ele poderia ter voltado pelo Cruzeiro e poderia ajudar no restante dessa Série B, mas infelizmente não será isso que irá acontecer. E bom, foi informado que o Fortaleza e o Bahia têm interesse no Ponta de 30 anos de idade. Ele que já atuou pelo Bahia em 2013, onde marcou quatro gols em 44 partidas e teve assim uma nova alavancagem em sua carreira, onde chegou ao Corinthians no ano seguinte. O Ponta, que foi contratado assim pelo Cruzeiro lá no início do ano passado e até que começou bastante bem na fase de grupos da Libertadores e também no Campeonato Mineiro. Mas no total, jogou em 54 jogos e marcou apenas quatro gols. Além de contribuir com sete assistências, onde todas essas foi no Campeonato Mineiro. Ou seja, realmente um jogador muito instável e que já teve seus auges ali pelo Santos e o Corinthians e até mesmo nesse início do ano passado pelo Cruzeiro, mas que nos últimos um ano e meio não vem jogando muito bem. E até essa temporada de 2020, foi emprestada ao Atlético Paranaense, onde teve uma certa sequência por lá com o técnico Dorival Júnior, atuando em 16 partidas e marcou dois gols. Logo após a demissão do treinador, que inclusive pediu a sua contratação, ele também decidiu assim deixar o clube paranaense. E no Cruzeiro, desde o mês de agosto, treinou com a equipe profissional e teve algumas chances, mas claramente é ainda aquele Marquinhos que jogou por aqui no ano passado do rebaixamento. Mas enfim. E nessa negociação, que o Cruzeiro dificilmente terá alguma recompensação financeira ou uma possível troca com os jogadores, já que ele e o Cruzeiro têm interesse em uma rescisão de forma amigável. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais!